Olha só, aquilo que você espera que aconteça na sua vida, Deus fará infinitamente mais. Então prepara o teu coração, porque não importa o que os médicos dizem, não importa como está a sua situação financeira atual, não importa o quão ruim possa estar a sua vida sentimental, não importa o quão difícil possa ser essa adversidade, tenha a certeza que você verá Deus agindo na sua vida, você verá Deus agindo nessa situação para te dar vitória aí nesse lugar, em nome de Jesus Deus é contigo aí, então se você quer ter uma posse, declara nos comentários, Deus está comigo, em nome de Jesus.